Bom dia pra vocês, hoje é um dia muito difícil, um dia de luto e hoje estamos aqui a pedido da Marisa, essa organização desta homenagem para o seu esposo, que hoje nos deixou com muita tristeza e ela pediu pra gente gravar esta homenagem e a gente falta até palavra pra poder expressar um momento de dor, muito difícil, mas o Anderson partiu dessa terra fazendo aquilo que ele mais amava, que era dirigir e tudo e hoje é um dia muito difícil, mas estou aqui com a família que a gente vai estar gravando esta homenagem que foi organizada pela esposa e está aí essa equipe num momento muito difícil, estamos aqui pra acompanhar e gravar toda essa cobertura Obrigado.